O giro de notícia do nosso informativo está na convenção em quadras. Prefeito Luiz Carlos, você já foi prefeito, já esteve na prefeitura da cidade. O que foi destaque na sua gestão? Bom, o meu destaque foi fazer o projeto do assalto que liga a quadra Castelo Branco. Deixei pronto o projeto, assinado o convênio e comprado o terreno para casas populares. Feito também sala de aula na creche e sala de aula na João Inácio também. Esse foi um dos destaques meus. Participei muito da saúde, peguei uma pandemia, um tempo difícil de administrar, mas graças a Deus foi tudo bem. Você é um empresário bem sucedido na cidade, na região, todo mundo conhece. Muitos serviços, o que levou você a voltar à prefeitura e colocar seu nome para a apreciação novamente da população de quadras? Para ser sincero, o meu interesse é ajudar a população. Gosto muito do município de quadra. Aqui que quadra levantou minha vida financeira também. E tenho um grande amor pelo município e pela cidade. E quero ajudar as pessoas de baixa renda, melhorar as rendas e trazer melhoria para eles também. Qual é a mensagem que você deixa nesse momento para os eleitores de quadra? A mensagem que eu deixo para o povo de quadra é que se vocês confiarem e der mais uma chance para mim, eu vou votar muito melhor do que eu estava na primeira. Boa sorte. Muito obrigado. Ricardo está aqui também no Gílio de Notícias, candidato a vice-prefeito de quadra. Ricardo, nesse momento, qual é a mensagem que você deixa para o eleitorado? Bom, a mensagem que eu tenho para deixar é para acreditar numa política justa para todos. Hoje eu venho e saio de candidato a vice com o Luiz Carlos porque a gente acredita na melhoria da cidade. A gente tem que gostar do povo. Então, povo de quadra, a gente está aqui dando a cara, dando a coragem de correr atrás das coisas, pensando em vocês, o povo. Adelson Pinheiro, eleições 2024. A gente tem que gostar do povo. A gente tem que gostar do povo.